Não tem games de volta e galera dessa vez eu vim trazendo aqui pra vocês uma palinha do que o Thiago Leifert falou sobre o PES comparado ao FIFA numa entrevista, deixa eu até ver aqui aonde que foi essa entrevista Ele deu uma entrevista pra rádio Estádio 97 Web que ele falou o seguinte sobre o PES, então eu vou tocar o áudio e vocês vão ouvir Conversando com uma pessoa que trabalha num clube aqui e ele falou, ah fechei com o PES, eu falei, você fez besteira, com todo respeito ao PES, mas a gente acho que vem de 7 pra 1 ou uma coisa assim, é muito maior o FIFA hoje do que o PES mesmo Então de visibilidade, das duas uma, ou você fecha com o maior ou você fecha com os dois, mas nunca vai dar exclusividade pro menor Então a cabeça do brasileiro ainda, que eles ofereceram um dinheiro melhor, eu falei, e daí meu? O que que importa? Isso é do marketing, tem que pensar em outra coisa E aí gurizada, o que vocês acharam disso? Ele falou uma coisa certa ali, tá? Ah beleza, no marketing ali o cara vai ter que dar prioridade pro que vende mais Ou então, pros dois, né? Ao invés de dar a prioridade de licença ou exclusividade para o PES Vocês acham que tá certo a maneira que ele falou, de tipo, que o cara fez besteira, sei lá quem era o que ele tinha falado, né? Que fizeram besteira de fechar com o PES Manos, eu achei um pouco exagerada a colocação dele, um pouco precipitado, um pouco, digamos, sem respeito Talvez, digamos assim, porque, mano, beleza, tá? Tem essa diferença, mas falar assim, abertamente, desse jeito Ah, fez besteira, ah, é muito menor Mano, o PES não é pequeno, velho, o PES não é pequeno, tem história a respeito, tem história do PES E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso E outra coisa, manos, é que referente a essa entrevista, ele tinha falado que foi confirmado, né? Que vai jogar no... vai jogar, não, vai narrar o FIFA 19 Porém, manos, ele não vai narrar o Brasileirão, né? Brasileirão é do PES Mas é isso aí, gurizada, deixa nos comentários aí, em breve, mais vídeos do FIFA 19, PES 2019 É isso aí, um abraço, fui! Could show you how 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 Could show you how